Se as providências foram tomadas, então não houve problema. Uma afirmação que é logicamente equivalente. Logicamente equivalente, né? Então vem comigo. Logicamente equivalente a essa, é? Então ele quer uma afirmação que é logicamente equivalente a essa. Opa, né? A dos 50, primeira técnica, já vi que é uma questão de equivalência. Por quê? Toda questão que fala de equivalente, pede equivalente, é equivalência. Aí vem a segunda técnica. Que é a técnica R, que diz o quê pra gente? O que ela diz pra gente? Ela nos mostra qual macete, o que eu devo fazer pra resolver, né? Uma vez que ela me ensina também a ensinar, a estudar. Então, ó, a segunda técnica diz que tem equivalência 1 e equivalência 2. A equivalência 1 é nega tudo e inverte, já vou explicar, tá bom? Inverte, né? E a equivalência 2 é o famoso Neymar. Olha só, família. Anota aí o que eu vou falar. Vai até aparecer aqui. Família, anota bem o que eu vou falar pra você, tá? Na equivalência 1, não tem troca de conectivo. Conectivo, cê então. Isso se chama conectivo. Isso se chama que estudou. Cê então. Na equivalência 2 tem troca. Fica um. Cê então vira um. Beleza? Então, ó, equivalência 1. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Equivalência 1. Você nega tudo e inverte. Aí a tua pergunta é, Renato, como é que eu vou saber qual das duas usar? Simples, cara. Na prova, identificou que a equivalência é com menos de 50. Aí tu sabe que tem que usar a equivalência 1 ou a 2, correto? Você sempre vai começar usando a equivalência 1. Se tiver a resposta, você marca. Se não tiver, você usa a 2, tá bom? Então, como é que é a frase aí? Vou até reescrever. Se as providências, tá? Pra você entender aqui melhor. Se as providências... Se as providências foram tomadas... Tomadas... Então... Não houve problema, tá? Não houve... Não houve problema, beleza? Agora vamos lá. Se então... Simbora. Nega tudo e inverte. Não houve problema, vem? Se houve problema... Tem que negar e inverter. Se houve problema, né? Então... Aqui as providências foram tomadas. Nós vim pra cá. Tem que negar e inverter, tá? As providências... Opa, deixa eu apagar. Não foram tomadas, tá? Não foram tomadas. Se houve problema, então... As providências não foram tomadas. Vamos ver se tem essa resposta. Vamos lá? Letra B. Se houve problema, então as providências não foram tomadas. Certíssimo. Marco V da Vitória. Letra B. Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico pra gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico pra Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas, tira dúvida, teve dúvida na aula, pode enviar, tira dúvida abaixo de cada aula pra você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo, provavelmente, já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico com matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso pra Polícia Civil São Paulo e eu tô te aguardando nas aulas do curso, beleza? Tamo junto e pra cima deles, até as aulas do curso da PCSP pra você gabaritar. Até lá.